Ok, I love you Vou te dar amor Lomba Wack Pro, mais que um rap Esqueço atrás da maca, nunca és uma lenda Juro em mim terás a vida eterna, oh gata Dizes que eu te faço bem feliz Quando rolo uma weed, eu é quem fumo e tu Sentes o sabor, a gente aprecia o clima enquanto chove Jamais serei adepto de outra seleção Porque só do corpo dá gosto Nessa tua beleza, cá nunca ponho gosto Um caju até março e tu dá gosto Ei, gosto do teu gosto Talvez não darei-te uma casa e um Ferrari na garagem Mas darei-te muito amor, ela disse Amor, faz aquela serenata com o som Do que Nicole no ouvido dela bem baixinho Eu disse quero acordar de manhã contigo Tomar um café da manhã Com tu os pesos acompanha Deixo a vida me levar de onde que seja Aonde tu estás Ei, não me podes esperar Vou te dar amor Vou te dar amor Minha mulher me agitiva Vou te dar amor Vou te dar amor Eu vou te dar amor Era um dia da noite em casa em companhia dela A curtir o som tu me pões no banzela Minha mulher juro tu és minha naturela Ela sorriu, eu sorri do jeito sedutor Me encostei do seu lado Ela disse amor, tu és muito tenso Fica sossegada, eu disse Sinto o teu perfume, sinto o cheiro da tua pele Siropa interna, fac dela exangue Afinal é como eu Eu te amo a tua Eu relaxo atoas com o manis Tais a faz a cara Ei, minha gordinha favorita Ei, não me podes esperar Ei, não me podes esperar Ei, vai escurrar Vou te dar amor Ai, 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 ai Vou te dar amor Minha mulher me agitiva Vou te dar amor Aca, oco, aca, oco Vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor E tudo que eu tiver eu quero dar a ti E eu macho, oco, aca, oco Vou te dar amor Ai, 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 ai Vou te dar amor Minha mulher me agitiva Vou te dar amor Aca, oco, aca, oco Vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Vou te dar amor Minha mulher, minha filha, voce caramon Aca, oco, aca, oco